O trigo já foi cultivado no Paraná. Aqui na região, as lavouras estão em fase inicial de formação das plantas. O Estado, a exemplo do Brasil, cultivou área menor que a safra passada, 4% a menos. Mas a estimativa de produção é que colha 21% a mais, de 3,2 milhões de toneladas para 3,9 milhões de toneladas. Aqui na micro-região de Pato Branco, a previsão era de um aumento de 15%, mas isso não se confirmou por conta do custo de produção elevado. Para entender esse mercado, falamos com o economista Eugênio Stefanello. Em primeiro lugar, é importante citar a questão mundial do trigo. O mundo vai produzir um pouco menos de trigo, 773 milhões de toneladas. O consumo também será um pouco menor do que na safra anterior. E o estoque também será um pouco menor, 267 bilhões de toneladas, embora seja ainda um estoque razoável. E boa parte dessa produção de trigo está na Rússia, está na Ucrânia, que, como vocês sabem, com essa guerra, aumentou significativamente o custo do transporte de uma forma em geral. E também no hemisfério norte, a produção de trigo, obviamente, não está muito bem. E, em função disso, as cotações internacionais do trigo apresentaram uma enorme volatilidade. O Brasil, na safra passada, teve uma boa produção de trigo, superior a 8 milhões de toneladas. E, nessa próxima safra, é possível que, se as condições de clima permitirem, o Brasil chegue a umas 9 milhões de toneladas, até alguma coisa a mais do que 9 milhões de toneladas. No entanto, em função dessa situação de conflito entre Rússia e Ucrânia, o Brasil exportou muito trigo. Para dar uma ideia, de janeiro a maio deste ano, o Brasil exportou 2,5 milhões de toneladas de trigo, embora tenha importado também praticamente 2,5 milhões de toneladas. E, em função disto, obviamente, e de que o Brasil importa praticamente metade do trigo que consome, a cotação do trigo aqui dentro é a paridade da importação. Para o consumidor, para o que toma um cafezinho todo dia, o pão continua caro, então, dá uma perspectiva. Quanto vai baixar o nosso pão? Olha, eu seria bem franco em dizer para a nossa dona de casa, para quem está consumindo os derivados do trigo, pão, massa, biscoito. Neste ano, esqueçam o preço de trigo mais baixo. Não há perspectiva de quedas.